Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto meio delicado. Como assim um assunto meio delicado? Eu vim falar sobre a comunidade MCP Badrock. Bom, nesses últimos tempos surgiram as Addams, e isso daí deu uma oportunidade e um caminho imenso para os youtubers pequenos de MCP crescerem. Sério, isso daí deu muita oportunidade de você crescer. No meu canal, por exemplo, eu comecei um ano e eu tinha 5 mil inscritos, agora eu tenho 18 mil. É muita coisa, cara. Tipo, em 9 meses eu ganhei 13 mil inscritos. Então a Addams realmente deu a oportunidade de você crescer. Mas se você começou a fazer esse tipo de conteúdo, você fica meio que refém dele. Como assim você fica refém desse conteúdo? Porque ou você grava Addams, ou você não ganha visualização. Sério, ou é Addams ou não é Views. Há muito tempo atrás eu queria parar com a Addams, e eu tentei parar com a Addams, só que não dava. Porque, tipo, os vídeos de Addams batiam de 800 a 1.000 visualizações, e os vídeos que não eram de Addams batiam 200, 300, tá ligado? Então você fica meio que refém. E querendo ou não, a galera que acompanhava esse conteúdo de Addams, ela não tava nem aí por youtuber, tá ligado? Ela não se importava com o criador de conteúdo. Ela só abria a descrição, pegava o download e saia fora. E isso daí acaba prejudicando. Ajuda e prejudica ao mesmo tempo. Como assim? Porque você vai ter muita visualização, você pode crescer, mas você vai ser prejudicado porque você não vai ter um público fiel. O público só tá lá pela Addams e depois vai sair fora, tá ligado? É, é um crescimento mais fácil, porém você não tem um público fiel. Porque, tipo, a maioria realmente pega o download e sai fora. Mano, tipo, de 100%, só 5% assiste até o final, e comece a gostar da sua pessoa e te acompanhar. Só que conforme o tempo foi passando, as Addams foram ficando repetitivas e enjoativas. Porque, cara, tinha muita Addams igual, e muito tudo parecido, nada inovador. E também foram surgindo vários canais iguais. Tipo, como se você fosse em uma padaria, você só vai encontrar pão, tá ligado? A cada 10 canais de Minecraft P, 9 eram de Addams. Então, tipo, não tinha um youtuber diferenciado do outro. Não tinha nada inovador, era sempre a mesma coisa. Você ia pro YouTube e encontrava a mesma coisa. Isso daí foi ficando cansativo, tanto pro criador de conteúdo, pros Addams makers, e para pessoas que só assistem mesmo, tá ligado? Porque a pessoa ia assistir YouTube e só tem vídeo de Addams e sempre a mesma coisa. Os caras que iam gravar Addams eram sempre o mesmo vídeo de Addams e sempre quase as mesmas Addams. E os criadores de Addams, pelo fato de ter muita Addams e ter muito criador, eles ficam sem saber o que fazer, tá ligado? Eu não sei se eu faço isso, porque o outro já fez. Eu não sei se eu faço Naruto, porque ele já tem Naruto. Não sei se eu faço Dragon Ball, porque ele já tem Dragon Ball. Não sei se eu mudo ali, porque o povo gosta daquilo, tá ligado? Então você meio que fica sem saber o que fazer. Ou você faz Addams, ou você não tem views, tá ligado? É tipo isso. E, cara, eu tô querendo sair da Addams, mas eu não faço a mínima ideia de qual conteúdo fazer, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia de qual conteúdo fazer. O conteúdo que vai divertir o público, o público vai assistir. O conteúdo que também dê oportunidade de crescer. E o conteúdo que todo mundo vai gostar, que eu vou gostar, vocês vão gostar, e que todo mundo vai se divertir. Então, mano, como o YouTube é pequeno, ele fica meio que com receio, com o pé atrás. Como assim? Porque, cara, meu canal cresceu com Addams. Eu tive muita visualização de Addams. E quando eu tentava fazer alguma coisa que não era Addams, minhas views caíram. Então, você fica com o pé atrás, tipo, cara, será que se eu mudar vai dar certo? Será que o povo vai parar de me assistir? Será que minhas views vai cair? O que será que vai acontecer? Você fica com o pé atrás de mudar seu conteúdo, tá ligado? E isso daí só afetou youtubers de pequeno, porte e médio. Porque youtubers grandes, como Ine Mafu e Hugo, tem, já tem o seu público fixado, já tem o seu público fiel. O povo que gosta dele. Dependente do que ele faça, o povo gosta dele. Vou dar um exemplo. Se o Ine cansar hoje do Bad Rock e amanhã quiser ir pro Java, ele vai estar jogando Java e vai ter o mesmo tanto de visualização. Porque o público já é fiel. Independente do que o Ine faça, o povo vai estar assistindo. E a queda de visualizações no conteúdo do Addams é nítido. É nítido. Todos os youtubers que gravam o Addams, caiu as visualizações, querendo ou não. Até os maiores caíram as visualizações. E os menores, que já não tinham tanta visualização como eu, agora tá pior ainda, cara. Então a gente fica com o pé atrás de mudar, porque é um conteúdo que ajudou e não sabe o que fazer. Que nem realmente eu tô perdido, cara. Eu não sei o que fazer. Eu tô fazendo mais esse vídeo pra pedir ajuda pra vocês. Porque eu realmente quero mudar o conteúdo, mas eu não sei o que gravar. Eu não sei qual tipo de série fazer. E eu não sei o que vocês gostariam de assistir. E eu não sei o conteúdo que daria certo pra crescer. Porque, tipo, o meu sonho é ter um canal grande no YouTube, tá ligado? Não só o meu sonho, como de várias outras pessoas. Tem muitas outras pessoas que não tem emprego, que não sabem o que vai fazer da vida, que não tem uma oportunidade. O YouTube acaba sendo uma oportunidade. Então você quer abraçar essa oportunidade e não soltar nunca, tá ligado? Porque, querendo ou não, é uma coisa que pode mudar a condição da sua família, da sua vida. Pode ajudar você e sua família. O YouTube realmente é um trabalho que pode ajudar a sua vida, tá ligado? Então muitas pessoas ficam com esse receio, com esse pé atrás. Porque não é só apenas um trabalho, não é apenas um vídeo. É um sonho. E não só um sonho seu, de uma geração inteira, da sua família inteira. Você pode acabar ajudando todo mundo com o YouTube. Então você fica com receio, com o pé atrás. E por isso que eu vim pedir a ajuda de vocês. Eu acho que esse momento é o momento dos YouTubers de MSP se juntarem, tá ligado? Mesmo que tenha treta, que tenha essas coisas, eu não tenho treta com ninguém, nunca tive problemas. Se juntar, fazer uma mega série, fazer um mega conteúdo, mas a gente tem que se juntar e mostrar que somos maiores do que só apenas vídeos de Adam, tá ligado? E fazer, tipo, alguma coisa pra gente crescer junto e mudar isso. Mas é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Ah, não sei se o vídeo ficou bom, acho que eu só falei bosta. Mais uma vez que o vídeo é bosta, não sei mais o que falar. Eu vou terminar mesmo porque eu tô perdido e é nóis. E é nóis.